Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Como Comprar Natura, o seu canal de compras da Natura, onde quer que você esteja, trabalho, casa, ponto de ônibus, restaurante e você vai poder comprar em todo o Brasil e a gente entrega rapidamente aonde quer que você esteja. E a gente tem acompanhado todas as tendências de perfumes mundiais. A Verônica Cata é a perfumista exclusiva da Natura, que com parcerias de perfumistas franceses, internacionais, ela faz os melhores fragrâncias que marcam as nossas vidas todos os dias. E esse vídeo é para contar para vocês as fragrâncias top 6 mais indicadas para o outono, o friozinho está aí, mas não tão frio, e pede fragrâncias ideais para esta estação. Então a gente trouxe no blog, aqui é o nosso blog, o Como Comprar Natura e Espaço Grazes Cosméticos. A Rede Natura, ela é um shopping onde cada consultor tem a sua loja. A gente indica a loja da Grazes Cosméticos, é só você alterar consultor, escolher 3607-221. Grazes Cosméticos é o único com logo branco e preto, é a única que tem WhatsApp, telefone fixo, Face, blog, canal no YouTube, canal no Face. Então você tem toda a garantia de recebimento e atendimento personalizado. Então aqui você vai conhecer o nosso blog, vai ter todas as dicas, vai ter todas as informações dos produtos exclusivo para você com um toque a mais da sua consultora. E a gente fez esse post baseado numa informação da Natura, que são as top 6 do outono, dos perfumes de outono da Natura. Então vou falar primeiro das três primeiras, que são femininas. Então, os perfumes ideais para o outono, são palavras da Verônica Cato, são aqueles menos refrescantes que os do verão, mas não tão encorpados como os do inverno. No outono, as fragrâncias amadeiradas, combinadas com as notas verdes, violeta e especiarias, são ideais para os homens. Já as fragrâncias femininas da estação, são aquelas que combinam as madeiras, flores, como a violeta e a frésia. As frutas que regem o outono, como a ameixa e a lixia e a uva. Então, a gente, para te ajudar, fez essas escolhas aqui, como água banho de lavanda, é o feminino que a gente indica para as mulheres, um verdadeiro banho de leveza e bem-estar. Essa fragrância realiza o encontro das notas florais e frescas da lavanda e cítricos, combinadas à sensualidade natural das flores e especiarias, além das notas suaves dos musk e madeira. Ela tem duas embalagens, 150 ml, 59,90, 300 ml, 84,90. Sempre tem promoção no site, por exemplo, hoje ele está pela metade do preço. Então, já assiste o vídeo, já clica aí no nosso post e já faz a sua compra, tá? E sempre lembrando do espaço escolhido que melhor te atender, tá? Combinado? O biografia Inspire Feminino também é ideal para essa época do ano, porque é um buquê floral super feminino, de magnólia, com nuances de pétalas de rosa, envolvido por uma sofisticada e confortável combinação de madeiras emambaradas, cashmere e musk. O efeito é elegante, envolvente e levemente refrescante. Também tem duas opções de compra, que é uma embalagem só ela, 100 ml, 114,90, ou um presente exclusivo por 167,80, que vale muito a pena, pois no presente tem ela e mais um creme hidratante exclusivo, lindo, uma embalagem super bonita, embalagem de presente. 300 ml, o hidratante. A gente sabe que a pele hidratada, ela faz com que o perfume dure mais tempo. E se tiver a mesma fragrância do perfume, então as notas vão ficar por mais tempo ainda. Então vale bem esse presente, vale muito a pena, muito legal também. E o terceiro e mais indicado para essa época do ano, sim, é o Estaflor Rosa. Então já deixa seu clique se você está gostando dessa seleção, já deixa seu like, já se inscreve no canal se você não conhecia, se é a primeira vez que você está assistindo o nosso vídeo. Já escreve nos comentários o que você acha, qual que é o seu perfume do outono. A gente vai fazer uma competição aí para ver qual que é o perfume preferido do outono das mulheres e dos homens brasileiros. Essa flor rosa é, assim, extraordinário. Desde o spray, desde a embalagem. A mais pura rosa da macena, extraída na Bulgária, é a protagonista dessa fragrância. As facetas florais e amadeiradas dessa flor, que é um clássico da perfumaria mundial, torna essa fragrância feminina e sofisticada. Para os homens, tem o Biografia Desperte, que é uma fragrância surpreendente e única, que se revela com frescor inusitado, vindo das especiarias e permeia entre a sofisticação da madeira e a elegância do musk. Uma experiência sensorial que desperta a sua pele para viver muitas histórias. Esse tem embalagem também de 100ml, 114,90. É só clicar no link que você vai ser encaminhado para o nosso espaço, para fazer a sua compra. Ele é 100% garantido, pagamento 6x sem juros, frete grátis. Então, vale muito a pena. Natural Homem Madeiras. Como a Verônica Cato já tinha combinado, né? Madeiras é a fragrância da vez, do outono. Então, esse Natural Homem Madeiras é muito bom. Uma fragrância elegante, sofisticada, com frescor das especiarias frias, como gengibre e cardamomo. Gente, esse cardamomo é caríssimo, né? Em contraste com um rico complexo amadeirado e ambarado, que traz masculinidade e poder. Escolha certa para as ocasiões especiais também, por 122, o frasco de 100ml. Também tem promoção no nosso espaço, tem cupom extra também. Se você se inscrever no nosso espaço, você já ganha R$10,00 de desconto só clicando ali, colocando o seu e-mail, você já ganha R$10,00 de desconto, tá? Cadastre-se e ganhe R$10,00 de desconto na sua primeira compra. Então, já cadastra aqui e eu quero, tá? Já ganha R$10,00. E, por último, mas não menos importante, o Sintonia Noite. Sintonia entre as notas envolventes das madeiras, com especiarias quentes, traz personalidade e modernidade à fragrância. Sintonia Noite proporciona uma experiência marcante, com o toque ousado, ideal, para a sua pele. E aqui também tem duas opções, que está em promoção, R$89,90. É só clicar, você vai direto no link dos produtos. E você pode estar fazendo a sua compra nos preços promocionais. É por tempo limitado, tá? Então, pode mudar esses preços. Aqui você vai conhecer a nossa franquia, tem todo o nosso link. Eu fico à disposição. Já clica naquele sininho, que cada vez que a gente colocar um vídeo novo no canal, você vai ser informado, combinado? Um beijo. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau.